Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o General Jota e bem-vindos ao episódio que eu não lembro o número de Paper Mario. E agora eu tô fazendo um vídeo aqui com um programa de edição aí, que se chama... não, de edição nossa, de gravação, que se chama The X-Story. Eu vou até falar desse programa pro resto do pessoal de Elite, cara, porque, cara, é muito melhor de gravar com ele. Sem brincadeira. É... eu usava o Fraps ou o Cantasia, e... eu acho que a única desvantagem dele, mais ou menos, é o tamanho do vídeo, mas fica grande que nem o do Fraps. Aí na hora de edição eu tenho que ter uma dificuldade extra lá, que tal, mas não é... não vou falar muito sobre isso. Mas... assim, em questão de qualidade do vídeo e de facilidade pra gravar, ele... nossa, tá sendo muito mais fácil. E vocês viram ali o que eu fiz, né? Botei o carrinho de brinquedo aqui por fora, que era esse o... negócio, o trenzinho de brinquedo. Bom, mas vocês dizem aí, né? Dá o feedback aí que... Eu acho que tá... pra mim tá fácil até. Apesar de ter o... agora na edição eu levo um tempinho extra e tal, porque... Mas é porque eu faço edição, tem gente que nem faz aqui na Elite, então... Você marca aqui o lado que você tem que ir. Dá pra você me levar fora. Pink Station? Belezeira, belezeira, belezeira. Tem que botar isso aqui de volta no Post Office. Mas bora, vamos pegar outro item agora. Vamos chegar aí pegando fogo ali. Nossa! Que parada ofensa! Toma logo 6 de dano na fuça. Ah, fraquinha, mano, é, né? Toma logo 6 de dano na fuça. Maina na fuça. Quase o pano. Você pode puxar. Tem que puxar. Tem que puxar a dano na fuça. Tô com oianco tem que puxar. Ah, aqui eu tenho que vir aqui depois. Eu não lembrava disso, então vamos pro outro lado. Ah, aqui ela vai botar outra coisa que a gente odeia. Eu odeio muito o raio, nossa. ULTRA DEFESA Ah, que droga, mano. Nossa, eu não tô acertando mais o comando. Minha voz deve tá meio estranha porque eu tô machucando o chiclete enquanto eu tô gravando, eu sou um idiota. Enfim, upamos. Nossa. O que que eu fico, Chigubu? Ai. Ai. Logo 6 de dano na tua fuça. Uhul. Uhul. Ah. Errei. Morte e destruição é você. Bom, falando do The X-Story, já que eu tô sem nada pra falar. Seguinte, por que que ele é melhor que o freps, eu acho, né? É porque, tipo, o Canteza eu acho que já tem um modo diferente de trabalhar, mas ele também é melhor que o Canteza. É porque eu usava o Canteza quando eu não pude usar o freps e gravar um pedaço da tela e tal e era fácil. Mas... É... Ele acaba sendo melhor que os dois. É porque é o seguinte, quando você grava com o freps, os FPS de frenes por segundo, ficam... Eles envolvem o FPS do jogo. E normalmente o freps trava e exige da sua máquina por causa disso. Já o... The X-Story, ele grava o FPS dele separado do jogo. Como eu posso te explicar? Você pode gravar 30 frames por segundo, um jogo que tá 60 frames por segundo, entendeu? Opa! Hahaha... É mais ou menos isso. Que facilita pra caramba. Eu nem vi o que aquela Badge faz, só que eu vou levar. Ótimo. Agora a gente pode sair daqui. Hahaha... Se ferrem aí, nerdões. Hahaha... Se ferrem aí, nerdões. Voltar pra Blue Station aqui. E vamos entregar o negócio pro pessoal logo. E vamos entregar o negócio pro pessoal logo. A primeira coisa a fazer é vir aqui na... Na... Na senhorzinha que cozinha. Entregar o... A panela pra ela. Ela vai cozinhar o negócio pra você. O que ela falou? Ah, tá. É só sair e entrar na casa aí. Então eu vou aproveitar e vou aqui no... No cocosento ali. Do push office e entregar o negócio pra ele. Aí é só entregar meio Bags pra ele. Meio Bag. E ganhar uma Star Piece. Agora eu só vou tá lá na senhorzinha... A senhorazinha que cozinha. É só... Pô... Ah, tá. Tem que... Tem que soltar uma coisa. Tem que usar alguma coisa. Sennão... É... É... Tem... Tem... Meu inventário tá cheio, né? Aí você ganha uma cake É assim Você não pode comer esse item Você vai ver o mesmo que você esteja precisando de HP Não come ele não Opa Putz Duca O frame Hit Arquivo está baixinho Ah não, é do jogo Do vídeo está a 30 Enfim Estou doidão Agora eu vou voltar lá pra Pint Station Vou dar uma salvada aqui Ignorar esse cara E entregar o bolo pra esse senhor aqui Super gordo Aí tu dá a torta pra ele Aí ele Delicio Aí ele vai embora Eles querem os livros de receitas Tinha que ter alguma coisa aqui Não, não tem Enfim Tem mais dois minutos de vídeo Vamos enrolar aqui um pouquinho Ai Oh Tchau 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 Bom, vou parar o vídeo por aqui Galera, falou Vejo vocês na próxima Fui Tchau